E a Black Friday está chegando e tem gente que nem siri na lata de sirico-tico louca para sair comprando tudo que vier pela frente. Calma que eu vou te dar 5 dicas para você fazer uma compra consciente e sem meter o pé pelas mãos. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. O que já era moda há muito tempo nos Estados Unidos, virou a grande febre aqui no Brasil. Há mais ou menos uns 3 anos a Black Friday chegou aqui e olha, no início era meia furado, o negócio não era lá direitinho, era meia boca, mas a gente hoje já encontra produtos que realmente estão em desconto e que vale a pena você comprar. E você não precisa ser assim a grande esperta da parada. Basta você ter um pouquinho de organização e ficar atenta para você não ser enrolada. Então vamos lá que eu vou te dar 5 dicas para você ficar esperta nessa história. Dica número 1, crie uma lista. E a melhor coisa que você tem a fazer é criar essa lista. Realmente ela é necessária. Ali você vai relacionar tudo que você está afim. Às vezes você esquece que você queria comprar aquele acessório. Então você, no momento em que desejou, escreve, relaciona. É importante deixar tudo listado para que você não compre coisas repetidas, que você não deseje coisa errada. Poxa, mas não era essa cor, mas não era esse modelo que eu tinha visto. Poxa, eu me confundi. E aí vai te facilitar na hora de você fazer essa compra. Dica número 2, pesquisas antecipadas. A gente sabe que tem muita propaganda enganosa. Então a gente tem que ficar atento a você não comprar um produto com preço igual ou até superior ao que estava antes do anunciado. Então, minha sugestão é que você pesquise sobre a sua lista de desejos. Olhe nas farmácias, olhe nos sites, procure em lojas que realmente vendam. E comece a saber quanto custa cada um. Então, passa lá, anota o preço e deixa anotado. E de tempo em tempo você vai fazendo isso. Para quê? Para acompanhar preço, para saber se realmente a Black Friday está valendo a pena. Dica número 3, não se empolgue. Faça tudo com muita calma. A ideia das lojas, a ideia das marcas é justamente o visual. Não esqueça que a gente tem propaganda na televisão que soca, que cai tudo como se fosse pedra, como se fosse impacto, como se fosse aquelas alternâncias de cores, aqueles piscas de cores. Aquilo tudo é para chamar a sua atenção, é para fixar na sua mente que ali é o lugar onde você deve comprar. Então, calma. Não entra nessa onda de que você precisa comprar tudo que estiver pela frente, porque senão você vai perder uma oportunidade incrível. Coloque a lista com os produtos que você mais quer, verifique se aqueles produtos com preço sem desconto estão dentro do seu orçamento. E só depois você segue para fazer essa compra, sempre com muita tranquilidade. Dica número 4, sites confiáveis. Você está navegando na internet e eis que aquele produto que você pesquisou preço aparece numa propaganda de uma loja que você nunca ouviu falar. Ai meu Deus, aí o coração bate e a pessoa fica assim, ah, eu vou comprar, eu tenho que comprar. Olha só, será que esse site é confiável? Será que realmente o produto vai chegar na sua casa? Será que aquele produto, ele é o que está aparecendo ali na propaganda? Então, preste atenção que é importante que você compre em lojas, em sites confiáveis. Você entra numa loja, você consegue pegar o produto e você consegue ver, isso aqui está bacana na vitrine, mas na mão não é legal. Quando eu visto, está tudo torto. Isso você avalia quando você está numa loja. E quando você está no site, você faz como? Então, no site você só vai ver o tamanho do problema que você arrumou para você quando o produto chega em casa. Para evitar isso, sempre busque sites confiáveis. Quinta e última dica, cuidado com o frete, hein? E aí a pessoa que está que nem seria na lata, naquele empolga-empolga, eu vou comprar tudo que eu quero, tudo precinho muito bom, show de bola. Ai, que maravilha! Ela vai lá, coloca o CEP, que na hora de finalizar a compra, pede-se o CEP. Quando você olha o valor do frete, que equipara o preço ao produto final. Então, não vale a pena. Fique atenta a você poder comprar em determinadas lojas, aonde ele diz que você pode comprar a partir de R$ 1,99, ou a partir de R$ 99, o frete é gratuito, frete grátis. E aí você, opa, eu já tenho esse diferencial, o frete é grátis, se eu conseguir fazer uma compra legal. Então, olha, é importante que quando você sentar para fazer as suas compras, sentar para aproveitar a Black Friday, você faça compras com pesquisa, com organização, sabendo que ali nada mais é que o seu dinheiro que está em jogo. Então, você não pode dar mole. Tem muita gente esperta querendo ganhar em cima do teu dinheiro. Então, era isso. Eu queria trazer para você 5 dicas para te ajudar naquela hora onde você está querendo atirar para todos os lados, você mirar no alvo e dar aquele tiro certeiro na sua compra. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, venha, se inscreva. É só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo e já vir fazer parte do canal Mulher Mais de 40. E se você tem aquela amiga afobada, que não quer saber, a louca vai lá, quer comprar tudo que tem, não tem lista, não tem nada, só sai clicando, sai comprando, hello, ajuda a amiga, pega esse vídeo, compartilha com ela e juntas vocês podem estar fazendo comprinhas conscientes, não é mesmo? Então, um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.